Nós vivemos o desporto. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Flash Informativo, espaço que reservamos para si notícias do desporto. E hoje estamos aqui no Clube Marítimo para trazer as novidades relacionadas à mesma modalidade. Neste caso, a modalidade de velha. E hoje estamos com a Deise aqui, que vai competir para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio, na mesma modalidade. Deise, como vai? Muito bem. Como está a ser preparar-se para as competições do próximo ano, visto que estamos em tempos de pandemia da Covid? Então, em meio à pandemia, temos de nos acostumar a treinar assim e, por a razão, nos acostumamos. E está a ser um pouco difícil agora para mim. Não, não é essa universidade. Então, não dá 100% universidade. E estivemos um bom tempo parados e com os exames e tal, então dá 100% universidade. Então, isso complica o povo a conciliar com o treino. Mas não vamos parar de treinar, vamos dar duro porque tem que preparar para os Jogos Olímpicos. E desta forma, promete trazer ouro? Então, eu não prometo exatamente trazer ouro. Eu prometo trabalhar duro todos os dias e também com condições que forem dadas. Então, trabalhar todos os dias, estar previsto no treino. Então, aí saem resultados positivos. Com treino, dedicação, saem resultados positivos e procuramos sempre resultados positivos. E se saírem, voam. Falou aqui de condições. Será que estão todas prontas para que possa trazer resultados positivos? Então, quando eu falo das condições, falo um pouco mais sobre o fato de não termos campeonatos a decorrer agora. Por acaso, a Vela já começou a decorar alguns campeonatos e eu não fui um europeu. Estava decorando agora na Polônia. E eu falo disso quando falo das condições, né? Ter um campeonato, poder fazer vários campeonatos pela Europa, pela África, pelo mundo todo. E para preparar, né? E ter melhores condições para mim é isso. Então, está decorando um campeonato agora. Eu estou aqui em Moçambique. E vamos chegar ao jogo de limpo. Eu vou treinar aqui em Moçambique. E vou. Então, aí não sabemos se vamos ter resultados positivos. Entendeu? Se preparar muito bem para o jogo de limpo. Não é brincadeira. É um prazer que a falta das competições é que tem sido um dos fatores que pode influenciar negativamente para aquilo que são as ambições como atletas. Exatamente. Muito difícil, Adem. Sem competir. Como é que tu vai saber se estás evoluindo? E muito difícil agora porque nem todos os atletas podem estar a treinar. Porque estamos em meio da pandemia. Então, o presidente se relaxou alguns. Alguns, né? Mas não toda a equipe. Não podemos estar aqui. Doze atletas. Tem poucos atletas. Um, às vezes, não. E nós podemos treinar. Eu estou sempre aqui. Mas eu treino mais sozinho aqui com colegas. Então, esse é um fator muito negativo para mim. Preciso mesmo de colegas. Preciso mesmo de aquela adrenalina, tipo, pedir o semi para não perder a bica. Muito bem. Mas já sabemos nós que estamos em termos de pandemia e não podemos falar só de coisas negativas. É nesse tempo de preparação que regressou. Quais são as vantagens ou quais são as lições que tirou? Então, meu Deus, as lições que eu tirei são várias. Mas deixa eu pensar numa. Então, já que a vida é uma caixinha de surpresa. É a principal lição que eu tirei. A vida é uma caixinha de surpresa. Um dia nós estamos em meio a uma pandemia para tudo. Para tudo. Exatamente tudo. Tínhamos jogos de olímpicos. São cancelados. Os jogos de olímpicos foram cancelados. Então, é isso. Caixinha de surpresa. Temos que estar sempre preparados. Muito bem. É mesmo para terminar. O que prometem os moçambicanos? Falou aqui que prometem dar tudo de si, não é? Da forma em que vai treinar e tudo mais. Mas cada atleta tem sua ambição pessoal. Qual é a sua ambição pessoal nessas competições que se avizinha? Então, minha ambição é andar, aproveitar e descobrir sempre o que é. O meu limite. Na verdade, eu acho que eu não tenho limite. É isso que eu quero descobrir. Então, o que eu prometo para os moçambicanos, eu já havia dito, é me esforçar muito. Então, sempre me esforçar, me esforçar para fazer valer a pena tudo o que fazem por mim. Os meus pais, os colegas, o clube, a federação, todos os moçambicanos também quando me apoiam, quando viajam. Então, eu tenho que fazer valer a pena todo o apoio e é isso que eu vou fazer. Muito bem, muito obrigado, Deise, pela entrevista aqui. Foi muito, mas muito bom. E dessa forma mesmo, nós vamos fechar a nossa edição especial do Flash Informativo Semanal. E não se esqueçam, nós vivemos o desporto. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Nós vivemos o desporto.